Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal PlayX e eu sou o Luciano. Bom, eu vou tocar aqui a versão nacional da música O Tempo do anime Yu Yu Hakusho para vocês. E essa versão O Tempo que eu vou tocar, apesar de ser a mesma de 1997, ela está o áudio melhorado, está mais trabalhado, que é do grupo musical, o projeto Yu Yu 20, que compôs as músicas de 1997 em português do álbum Yu Yu Hakusho. E também eu estendi e remixei essa maravilhosa música, que já é ótima, então eu dei uma estendida nela e remixei para ficar melhor, então ela ficou maior. E eu montei um vídeo aqui com trechos do anime Yu Yu Hakusho e também vou deixar a legenda em português e também vou traduzir para o inglês, caso alguém que não seja brasileiro se interesse pela sonoridade da música cantada em português, então em qualquer parte do mundo. E como o inglês é uma língua, digamos que, universal, é mais fácil o entendimento, então eu traduzi para o inglês também. Mas antes eu fiz um documentário explicando sobre o início dos animes aqui no Brasil e outras curiosidades, e eu começarei com os cantores brasileiros do Yu Yu Hakusho. E quem canta a música é o Luíde Carneiro. E além de um cantor, ele também é um multi-instrumentista e também empresário brasileiro. E nos anos 80, Luíde Carneiro, ele tinha algumas bandas, e uma delas se chamava Alderan, e era até uma banda promissora. Eu não vou explicar aqui os motivos pelo qual a banda não deu certo, porque são muitos e ficaria muito extensa, eu fugiria do tema aqui, só falando que ele ficou nessa banda Alderan por um tempo e que era uma banda promissora, que tocou em programas televisivos no início dos anos 90. E um deles era o programa Matéria-Prima, comandado por Serginho Groisman. E o outro era o programa de 1988 da Angélica, chamado de Milkshake, e também da apresentadora infantil do SBT Amariane. E a banda Alderan chegou a vender, na primeira triagem, até 5 mil cópias, aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro. Mas eles recebiam carta dos fãs do Nordeste e do Sul, perguntando onde encontraram o disco, porque ninguém conseguia comprar o disco, não tinha nas lojas. Então não adianta produzir se você não tem como distribuir, não é? Então, devido a isso e outros fatores, que é muita coisa, eu não vou falar aqui, senão eu fujo do tema, mas é só explicando sobre essa banda que o Luigi Carneiro participou, que ele era o vocalista. E uma curiosidade sobre o nome Alderan, é que eles tiraram isso do Star Wars, que tem o planeta Alderan, que é do filme lançado em 25 de maio de 1977, nos Estados Unidos, e aqui no Brasil foi lançado em 30 de janeiro de 1978, com o nome de Star Wars Episódio 4 Uma Nova Esperança. E também o termo Alderan, esse Deran, é também em homenagem à banda Duran Duran, dos anos 80, e também fez muito sucesso no início dos anos 90. E o Duran Duran é uma banda que eles gostavam muito, de pop e new wave. E, obviamente, o som deles era um pop e new wave. Então, por isso, Alderan, rimando ali com Duran Duran, e também com o planeta Alderan. Enfim. E existem mais duas pessoas também que participam, que fazem o backing vocal. E uma delas é a cantora e empresária, Carla de Castro. E o outro é o músico, arranjador, compositor e produtor musical brasileiro, chamado de Hanze. E ele também é dono da produtora Squad. Então foram eles que produziram a versão brasileira, dos temas musicais de abertura do anime, Yu Yu Hakusho, e também do encerramento. Bom, e a música que eu mais gosto, com certeza, é O Tempo, em português, da versão brasileira, que é o encerramento, O Tempo. Eu ficava doido, quando acabava o Yu Yu Hakusho, eu sempre ficava esperando o encerramento, porque a letra é fantástica, ela é muito positiva, ela te eleva. E te eleva no sentido de não desistir do seu sonho, ela faz você pensar, refletir, por mais difícil que seja o seu sonho, você deve lutar por ele. Então é uma música super positiva. E naquela época, em 1997, eu queria muito ouvir a versão completa, mas eu nem sabia se tinha, eu achava que era só feita para a abertura e para o encerramento mesmo, para ficar legal e tal. Não achava que tivesse uma versão completa realmente, a não ser em japonês, que eu sei que tinha. Mas, e essa música O Tempo, eu só consegui ouvir completa em 2018, porque abaixo disso, eu procurava aí na internet, e eles pegavam o encerramento, e estendiam e diziam que era completa. Mas só com essa formação Yu Yu 20, em 2017, que eu consegui ouvir O Tempo completa, que é a que eu mais gosto, e outras. Outra música em português que eu gosto bastante, é a Sorriso Contagiante. Mas, não vou falar dela, eu vou falar aqui de O Tempo. E o anime, Yu Yu Hakusho, passou na manchete, para ser extremamente exato, no dia 24 de março, de 1997, pela rede Manchete. Logo após passar o Kamen Rider RX, que eu não gostava não do Kamen Rider RX, para ser sincero, eu gosto do Black Kamen Rider. que era o que eu assistia em 1991, com o meu irmão. Mas o RX eu não curto, não. Enfim. Mas, ele passava às 18h30 da noite, e eu estudava à tarde. Eu saía às 18h. Então, todo mundo que estudava à tarde, na manchete, eles sabiam que os adolescentes, que estudavam à tarde, iriam querer ver o anime. Então, eles colocavam para às 18h30. Porque às 18h não ia dar tempo, ia ficar muito em cima. Eu levava 20 minutos para chegar em casa, de casa para o colégio, do colégio para casa. Mas isso, caminhando tranquilo. Mas indo rápido assim, ou bem rápido, eu levava aí uns 12 minutos, ou menos. Então, quando dava 6h, a gente dava o sinal, a gente já saía doido, para ir embora, atropelando todo mundo, para chegar em casa e assistir, Yu Yu Hakusho. Ainda passava os Cavaleiros Zodíacos, mas os Cavaleiros passavam às 19h. E o Yu Yu Hakusho passava às 18h30. É claro, os Cavaleiros nem me interessavam, porque já estava batido. Apesar de eu assistir, mas já estava batido. E o Yu Yu Hakusho era muito 10h. E apesar dos Cavaleiros Zodíacos serem o primeiro anime, assim que eu assisti realmente, e muita gente da minha geração, e depois outros até depois, e que virou uma febre no Brasil, não foi o primeiro anime a passar no Brasil. É que nos anos 80 e 70 não tinha divulgação assim, mas já tinha animes aqui nos anos 70 no Brasil e nos anos 80. Vou dar exemplo de alguns aqui para vocês entenderem. E eu vou começar com Astro Boy, porque ele foi a primeira animação para a TV lançada no Japão. Então ele é sinônimo de referência de anime no Japão e também no mundo. Então por isso eu começo com Astro Boy, que ele foi produzido para mangá entre abril de 1952 a março de 1963. Então ganhou versões para a TV e a primeira dela que passou no Japão foi em 1963. Sendo mais específico, em primeiro de janeiro de 1963 a 31 de dezembro de 1966. E em japonês, Astro Boy é pronunciado como Tetsua Atomo, que é a mesma coisa de Astro Boy, também em inglês e em português seria Garoto Astro. E ele foi escrito e ilustrado por Tezuka Osamo. Isso como é pronunciado em japonês, que é ao contrário, mas seria Osamo Tezuka, pronunciando assim da nossa forma em português. E o Astro Boy é um anime no estilo mecha. Esse mecha é uma abreviação do inglês, que significa mechanical em inglês. Mas em português seria mecânico, mecânica, algo robótico. Por isso eles abreviam para mecha. Um exemplo, é como você ver um robô do Godzilla. Você vai falar mecha-guadzilla. Ou do King Kong. Mecha-King Kong. Mais ou menos isso. E o Astro Boy passou no Brasil pela TV Rede Globo, no bloco de sessão chamados Astras, no dia 17 de maio de 1967, com dublagem, em português, é claro. E o anime ficou na Rede Globo até 1969. Mas a dublagem original, ela se perdeu. Ninguém sabe. Mas acreditam que era da Cinecastra. Sem confirmação se é ou não. Bom, então agora eu vou falar do Speed Racer. O Speed Racer é um mangá lançado em junho de 1966 a maio de 1968. Mas o anime também foi na mesma época dos anos 60. Foi em 1967. Então não tem exatamente uma distinção assim. Foi realmente bem próximo de quando foi lançado nos anos 60. inclusive quando você vê um anime quando passa nos anos 60, no final dos anos 60 e 70, é bem a cara dos anos 60, né? As vestimentas e tal. E não só as vestimentas das pessoas, mas também a coloração. Tudo colorido, amarelo, vermelho, azul, verde. Enfim. Bom, e esse nome Speed Racer é americano, né? Quando chegou nos Estados Unidos, mas... E aqui pra gente também no Brasil. Mas no Japão ele é conhecido como Mach-Go-Go-Go e não como Speed Racer. A pronúncia em japonês é Matá. Seria Matá-Go-Go-Go. E esse Matá, obviamente significa Mach, mas também pode significar máquina em português. E o Speed Racer foi escrito e ilustrado por Yoshida Tatsu. Ou ao contrário, falando em português, Tatsu Yoshida. E esse nome Speed Racer, já deixando bem claro, em português, não cairia bem em corredor de velocidade, né? Então não pega bem. Porque esse Racer, em português, ele pode significar corredor ou corrida ou pilotos. Então seria um piloto, né? No caso. Então seria piloto de corrida. Fica muito mais lógico, tá? Do que corrida de velocidade. Então não pega bem. Então seria piloto de corrida. Ou, se você quisesse colocar, poderia ser corrida veloz. Que seria uma corrida, todo mundo sabe que corrida é correr. Mas aqui tá no sentido a mais, de que é uma corrida acima de carros normais. Eles são mais rápidos. Então seria uma corrida veloz, acima do normal pra carros. Mas eu colocaria como piloto de corrida. Ou então eu colocaria como piloto veloz. Ficaria melhor. Bom, e o anime Speed Racer passou aqui no Brasil pela Rede Globo também em 1969 no horário das 16h30 da tarde. Ficando na emissora até o início dos anos 70 também. Até 1971. Bom, e agora falando de outro anime, no caso o terceiro aqui da fila, é a princesa e o cavaleiro. Que pronunciando em japonês ficaria Ribonokishi. Algo assim. Ribonokishi. E eu realmente não conseguia achar uma tradução decente pra esse Ribonokishi em japonês. Porque eu não combino, eu não sei essas palavras. Se fossem em inglês seria muito mais fácil, mas em japonês eu realmente eu tentei, mas eu não consegui. Mas procurei aqui seria algo como o cavaleiro da faixa de operações, coisa de hospital, eu não sei. É muito complicado pra mim, então peço mil desculpas a vocês. E a princesa e o cavaleiro é um mangá que foi escrito e ilustrado por Tezuka Osamu ou ao contrário Osamu Tezuka. E ele lançou o mangá em janeiro de 1953 a janeiro de 1956. E o anime passou no Japão em 2 de abril de 1967 até 7 de abril de 1968. No Brasil, o anime passou pela TV Record em 1973, depois na TV Tupi em 1974, voltando à TV Record em 1977 e depois na TVS que é o SBT em 1980 até 1984. Cansei. Bom, e agora eu vou falar de Fantomas, o guerreiro da justiça ou somente Fantomas. Mas em japonês o nome é Ogumbato. Esse Ogumbato significa em português morcego dourado. Então, em português ficou bem diferente, né? E agora eu vou falar 宇宙 no怪物 呼吸けろ Doco, 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 docoから 来るのか Ogumbato. Tão nori だけが 知っている Ogumbato. Doco, doco, docoから 来るのか Ogumbato. 秘密の マントは スページの しるし さっと 空飛ぶ マッハの 力 地球の 平和を 頼んだ と Doco, doco, docoから 来るのか Ogumbato. おもり だけ なし で いる おもり おもり Bom, e esse nome Fantomas, explicando porque eles deram esse nome ao personagem japonês, foi por causa de um lutador de luta livre do Telecat brasileiro, que passava entre 1963 até 1970 no Telecat e o nome dele era Fantomas o Gigante Demolidor e o fato do lutador usar uma máscara com tem um formato de caveira na máscara dele e usa uma capa e por isso eles associaram ao Ogumbato ou Fantomas em português porque ele é uma caveira e também usa uma capa. eu achei meio tosqueira isso, mas explicando aqui, esse foi o caso e explicando desse Fantomas brasileiro, ele foi criado por José Carlos Pereira que foi um dos criadores junto com seu sócio Francisco San Giovanni e também por Aurão Novick eles foram os criadores do personagem Fantomas mascarado e o fato de José Carlos Pereira ser lembrado como Fantomas porque realmente ele impressionava pois ele nunca dobrava as pernas e ficava sempre com os braços esticados e ele nunca caía no chão ao receber pancadas na cabeça ou no corpo então ele fez um sucesso muito grande nos anos 60 e também na primeira metade dos anos 70 inclusive o o anime o Fantomas passou em 1973 então ele ainda estava lutando ele lutou até 1975 por isso que na época o nome Fantomas foi associado a ele pelas características que eu falei da capa preta de usar uma máscara de formato de caveira e o nome Fantomas é claro né bom mas aí se alguém estiver pensando ah mas eu já vi o Fantomas dos gigantes do ring sim tem o Fantomas nos gigantes do ring depois que acabou o telecat veio os gigantes do ring e ele ficou até 1975 lutando mas aí já é outra pessoa dentro da máscara depois disso depois de 1975 não é o mesmo então mas quem realmente foi lembrado foi o José Carlos Pereira que criou o personagem né e isso nos anos 60 quando ele lutava e até 75 1975 então foi associado o Fantomas dele mas é claro que o Fantomas continua mas o Fantomas que você vê mesmo hoje 2010 vídeos 2011 ou 2018 sei lá por aí ou até agora mesmo não é o mesmo ator seria impossível o cara é imortal ele não envelhece não então são outros lutadores ali usando a máscara de Fantomas não é o mesmo José Carlos Pereira e também porque naquela época ele era um personagem sinistro obscuro para lutadores de luta livre e depois ele parou de lutar e virou empresário no ramo de bebidas da Brahma e ele ficou nesse ramo durante 25 anos na cidade de São Bernardo do Campo em São Paulo e o Fantomas esse lutador brasileiro foi inspirado em um lutador mexicano chamado de Demônio Azul pois os lutadores mexicanos usam máscara é tradição no México então no Brasil alguns lutadores também acabam utilizando isso se bem que no Brasil é bem raro algum lutador usar máscara não é? mas de vez em quando aparece um outro então ele passou nos anos 60 no Telecat brasileiro que o nome dele era Fantomas o Gigante Demolidor e as emissoras de televisão que transmitiram as lutas de Fantomas através do tempo foram a extinta TV Tupi a TV Bandeirantes a TV Record e também a TV Gazeta e a extinta TV Excelsior esse nome Excelsior vem do latim que significa em português sempre acima ou sempre no topo ou então mais alto ainda então significa isso em português Excelsior e essa palavra foi usada também por George Washington uma vez ele comentou que Nova York era o centro do império americano que o lema do estado é Excelsior e essa palavra Excelsior também é usada por Stan Lee era usado por Stan Lee mil perdões né quando ele era vivo então sempre que podia ou em eventos de fã ele usava a palavra Excelsior voltando aqui ao foco ao Fantomas do que eu estava falando então devido a ele usar uma capa e também uma máscara que era um formato de caveira eles deram esse nome ao personagem japonês de Fantomas que na verdade é Morcego Dourado mas eu prefiro muito mais Morcego Dourado do que Fantomas nos anos 70 eles nem pensavam nisso dava qualquer nome bom e o Fantomas foi criado em 1930 em uma série de histórias de rua no Japão chamada de Black Bat baseado na história original de Ishiro Suzuki e naquela época ainda não era Ogumbato na verdade ele era um ladrão que no caso em português seria o Fantomas ou em japonês Ogumbato mas mesmo ele sendo um ladrão ele já tinha as mesmas características características do Ogumbato atual ele só não tinha tatuagem de morcego porque ele usava mais roupa mas já tinha a capa preta e também o rosto de esqueleto e ele não era um herói ele era um ladrão fantasma ou Fantomas ele assaltava as pessoas mas ele já tinha grande velocidade tinha quase as mesmas qualidades que o atual e ele tinha também o inimigo dele que era considerado invencível e imortal que era o Black Bat que eu falo daqui a pouco bom, então eu deixei essa parte para falar que caiu por terra o que eu acho não é idiotice deixar o nome Fantomas pois na história original em 1930 ele começou como fantasma ladrão isso prova que a minha opinião não vale nada na fim tá doido viu bom, mas falando sério acredito que é por isso que eles usaram o nome Fantomas e usaram também aquele gigante o Fantomas o gigante demolidor aqui do Brasil da Lutas do Telecatch mas eu não sei se no Brasil eles tem essa informação que eu tenho que eu li em japonês eu tive que traduzir em japonês para saber dessas coisas aqui então eu não sei se no Brasil naquela época eles tinham essa informação ou se foi literalmente cagada falando assim foi sorte mas que realmente o Fantomas era um fantasma e tá certo isso não tem o que negar então se fosse para puxar para a origem do Fantomas na década de 30 realmente não está errado ele era um fantasma ele tinha o inimigo dele que atualmente chamamos de Zero no Brasil mas é o Black Bat sempre foi o Black Bat inclusive mesmo no anime e no mangá é o Black Bat ele é um mocego preto então é só vocês olhar o Zero que vocês vão ver que ele é todo preto e tem a orelha parecendo do Batman parecendo de morcego então ele é o Black Bat que no caso em português ficou Zero Doutor Zero bom e eu estou falando isso porque eu não assisti o Telecat eu não era nem nascido nos anos 60 eu nasci em 1980 então eu não sei se realmente eles tinham essa informação e eu estou falando isso porque dificilmente eles nem sabiam o que era anime ninguém falava muito pouca gente sabia o que era anime que é revista japonesa quadrinhos revistas em quadrinhos japonesa então eu acho isso bem difícil isso eu só estou falando aqui quem poderia explicar isso melhor são as pessoas da época meu pai que nasceu nos anos 50 e assistia nos anos 60 as coisas mas cara essas pessoas mais velhas não fazem Youtube não fazem nada sabe não fala não divulga não vai falando isso era assim seria melhor bom mas isso é minha revolta mas eu sei que naquela época as pessoas como eu disse elas não sabiam o que era anime a mídia não divulgava então e fora que as pessoas adultas tinham vergonha de assistir animes desenhos essas coisas falavam que era coisa de criança o que não era então e fora que hoje mesmo naquela época os desenhos já tinham conteúdo sério mas hoje adultos pessoas mais velhas vê também não só adolescentes e crianças então fica melhor mas eu falo assim porque tem muitas pessoas mais velhas no Youtube com 60 anos mas nem sabem nada então não adianta é diferente é isso que eu estou falando quando a mídia divulga é diferente a garotada criança adolescente da segunda metade dos anos 90 elas sabem tudo já cresceu nisso então anos 2000 2010 2020 agora 2024 são craques e outros que já nasceram depois dos anos 2000 e diante então é outra geração então é diferente eu sei disso eu só fico falando assim mas é sei lá mas eu estou dando aqui opiniões por base no que eu via nos anos 80 eu cresci com com animes também e desenhos que também eram focados em animes que depois eu falo nisso na verdade eu vou falar agora que se não depois eu vou me esquecer então eu só vou falar algumas coisas para vocês entenderem bom e assim como muita gente eu assisti os transformers que eu gosto muito mas eu só comecei a assistir realmente desenhos conscientes assim já me divertindo em 1985 eu já tinha 5 anos de idade então assistia bastante coisa e os transformers é um desenho americano mas ele foi animado em estúdio japonês e ele foi animado no estúdio da Toei Animation então essa movimentação que tem nos transformers que deixou o desenho tão legal foi exatamente porque foi feito em um estúdio japonês então ele é um anime também ele tem característica de anime não é só um desenho americano ele é meio anime pois é só vocês olharem os desenhos que não foram feitos em estúdio japoneses americanos eles são lentos são lesados lesados no sentido de movimentação de luta parece coreografado aquelas lutinhas meio estranhas não é algo assim livre como se fosse real tipo os desenhos japoneses quando o inimigo ataca ou com os punhos ou com as pernas ou espada ou bastão ou qualquer outra coisa o inimigo o adversário se agacha ele se movimenta ele defende de irataca também então fica uma coisa mais realista então é isso que os estúdios japoneses traziam para os anos 80 porque nos Estados Unidos não tinha essa tecnologia eles não sabiam fazer esse tipo de movimentação então eles aprenderam com os estúdios japoneses e também a questão da iluminação e das cores vivas e dos efeitos especiais no geral tudo isso os americanos aprenderam com estúdios japoneses e outro desenho e que é um dos melhores desenhos dos anos 80 é os Thundercats que passava aqui no Brasil em 1986 e eu adorava nossa eu adorava muito os Thundercats e eles também foram animados em um estúdio japonês chamado de Pacific Animation Corporation ou somente reconhecido pela sigla PAC que depois a Pacific Animation Corporation foi comprada pela Walt Disney Company e o outro desenho que eu gostava muito que passava em 1987 era os Galaxy Ranges e eu gosto até mais ainda do que os Thundercats e olha que eu gosto muito pra mim é os dois melhores mas eu gosto um pouco mais ainda de Galaxy Ranges mas o original em inglês é escrito The Adventure of the Galaxy Ranges que em português seria as aventuras dos Galaxy Ranges mas colocando tudo em português esse Ranger seria mais como xerife porque policial não ia cair bem já que é no estilo Velho Oeste mas pode ser também policial ou xerife ou guarda então seriam xerifes da galáxia algo assim e os Galaxy Ranges foram produzidos no estúdio japonês chamado de Tokyo Movie Sinsha que mais tarde viria a se tornar o TMS Entertainment cara e pra mim os Galaxy Ranges superou os Thundercats porque ele tinha mais realidade em questão de morte o Goose ou o Capitão Zack não lembro o nome dos outros agora mas quando eles atiravam nos inimigos fosse humano ou robô ficava um furo não tinha sangue mas tinha o furo e eu achava aquilo demais nossa eu gostava muito eu achava bem legal eu sempre gostei de coisas realistas não era todos os inimigos que ficavam o furo mas alguns inimigos ficavam no desenho então era bem legal então desde os meus 6 anos de idade eu achava aquilo fantástico demais então pra mim os Galaxy Ranges foi assim um marco então eu sempre visei mais realismo que eu acho que todos o criança ou adolescente quer um realismo e foi isso que os cavaleiros trouxeram aliás que a manchete trouxe com os cavaleiros e outro desenho que eu assistia entre 1987 e 1988 era os Defenders of the Earth em português Defensores da Terra e que tá certinho e os Defenders of the Earth foram animados pela Toei Animation e mais outros estúdios que eu deixarei aqui na descrição para vocês e outro desenho que eu assisti em 1987 por aí 88 era o Centurions Power Extreme só que eu não gostava muito não desse desenho eu não era fã que na dublagem em português ficou o Centurions a força extrema o que não tá errado Power seria poder ou força e Extreme seria exatamente extremo algo extremamente poderoso e os Centurions eles foram animados no estúdio japonês chamado Sunrise agora falando de outro desenho que eu gostava muito também que em inglês o nome é Bionic 6 em português os 6 Bionicos e os 6 Bionicos foram produzidos em um estúdio japonês também pela Tokyo Movie Seisha Entertainment conhecida hoje como TMS Entertainment que esse TMS esse TMS é a abreviação desse Tokyo Movie Seisha e os 6 Bionicos foram baseados em dois seriados da TV o primeiro deles The Six Million Dollar Man que em português seria o homem de 6 milhões de dólares e a outra série é a The Bionic Woman em português A Mulher Bionica Ambos são seriados dos anos 70 mas apesar dos 6 Bionicos serem baseados nesses dois seriados eles não tem ligação com a franquia do homem de 6 milhões de dólares nem com a Mulher Bionica e outro desenho que eu gostava muito dos anos 80 e que é um desenho francês é o desenho Jace Lecouque Ronde la Lumière que em português significa Jace e os Conquistadores da Luz mas o desenho em português e a dublagem ficou como Jace e os Guerreiros do Espaço mas em inglês ele ficou como Jace and the Will the Warriors que em português seria Jace e os Guerreiros sobre Rodas algo assim traduzindo para português do inglês e eles também foram animados em estúdios japoneses um deles o Sunrise e o outro pelo estúdio Shaft então eu falei de alguns desenhos que foram animados em estúdios japoneses mas tem outros eu só falei alguns para vocês verem que já da segunda metade dos anos 80 os desenhos americanos também já eram animados em estúdios japoneses para ficar melhor mais dinâmico e muito mais bonito também na questão dos brilhos das cores e da movimentação enfim então eu vou continuar aqui para terminar o do Fantomas que eu não terminei eu falei tudo isso também já para vocês entenderem da geração anos 80 então eu vou finalizar aqui o do Fantomas e o Fantomas no caso Ogumbato em japonês o nome dele no original é Nokaito que esse Nokaito em japonês significa o ladrão fantasma ou somente ladrão fantasma inclusive eu vou deixar o link do wikiped aqui em japonês para vocês verem vocês podem colocar a tradução automática lá então vocês vão poder ler mas vocês vão ler isso e mais algumas outras coisas que eu não falei aqui eu estou fazendo resumo que se não pelo amor de deus mas eu deixarei o link desse em japonês para vocês verem que o nome dele era Ladrão Fantasma e também vou deixar o link do wikipedia em inglês que também é a base que eu estou usando aqui que tem bastante coisa explicativa no wikipedia em inglês e o Ogumbato que conhecemos foi criado por Takeo Nagamatsu ele tinha 16 anos na época e também por Suzuki Ishiro ele tinha 25 anos isso em 1931 e recebeu o nome de Golden Bat mesmo em inglês porque é a marca de um cigarro japonês antigo chamado de Golden Bat então essa marca de cigarro foi introduzido no Japão com esse nome Golden Bat mesmo mocego dourado ou mocego de ouro tanto faz em 1906 e é uma marca ativa ainda no Japão tem ela até hoje o Golden Bat então é bem antiga mas os japoneses falam é Ogombato que em japonês que é mocego de ouro mas não deixa de ser o original em inglês Golden Bat e os dois se inspiraram em personagens mitológicos do museu real de Ueno em Tóquio eles queriam criar um personagem que não fosse baseado na mitologia e sim na ciência então Takeo Nagamatsu criou 19 pinturas do personagem principal em ouro que seria o ladrão fantasma e ele apareceu no final do episódio de Black Bat e apareceu de repente do nada como um aliado da justiça para derrotar o vilão invencível e imortal chamado Black Bat e já com o nome de Golden Bat ou em japonês Ogumbato ou em português Fantomas ficou o fantasma mas eu realmente não sei se no Brasil eles tinham informação disso lá no final dos anos 60 em 1967 se eles sabiam dessa história não vou dizer que não sabiam porque há uma grande chance deles saberem sim da história original com os japoneses aqui no Brasil mas cara eu acho difícil que televisão naquela época que eles estivessem se importando com isso mas se foi esse o caso esse cara acertou na veia porque também não está errado em colocar fantasma que era o nome dele também antes mas eu sei lá eu tenho minhas dúvidas se eles sabiam ou se foi realmente cagada deles simplesmente colocar o nome Fantomas por causa do lutador e depois da segunda guerra mundial os kamishibais entraram em declínio pois ninguém mais queria saber dessas histórias assim porque já tinha televisão então era muito melhor você podia ver as imagens muito melhor com efeitos especiais e tal então caiu em desuso acabando ainda tem no Japão mas não como era antes então ele acabou sendo adaptado para o mangá e anime e o Fantomas foi adaptado para os mangás por Takeo Nagamatsu em 1947 e os livros e histórias ilustrados de Takeo Nagamatsu foram publicados pela Meimei-sha que mais tarde mudaria o nome para Shonen-na-ho-sha atualmente chamado somente de Shonen-na-ho incluindo também uma adaptação para os mangás e animes de Osamu Tezuka apesar que no Wikipédia em português e também no Wikipédia em inglês esteja falando de Osamu Tezuka eu não encontrei nada em japonês falando sobre isso mas talvez eu que não tenha procurado direito dá muito trabalho pelo amor de Deus mas eu quero fazer eu estou me divertindo aqui eu gosto apesar de dar muito trabalho bom e espero que vocês gostem então continuando aqui e essa versão que eu contei para vocês da década de 30 quando Ogumbato ou Fantomas ou Golden Bat tanto faz então quando ele se chamava Ladrão Fantasma no início da década de 30 na época em que eles utilizavam o que eles chamavam de Kamishibai que traduzindo ao pé da letra seria teatro de papel então eles usam como se fosse uma televisãozinha mas eles colocam tipo uns quadrozinho e vão falando narrando a história e colocando ali o desenho do personagem dos inimigos então era assim que funcionava naquela época mas a história podia variar de pessoa para pessoa mas sempre baseado do mesmo jeito da história e o corpo de Fantomas é constituído de um metal indestrutível e ele pode voar em super velocidade e também tem super força e além disso ele pode controlar relâmpagos criar terremotos e também pode viajar por outras dimensões e ele também usa uma capa preta e vermelha e qual outros dois heróis de 1938 e 1939 que vocês conhecem que eram assim também o super homem usa capa tem super velocidade super força e é invulnerável mas em 1932 o seu nome era Bill Doom e ele era careca e ele era um vilão igual o Lex Luthor e a força dele era parecida com a de Hércules e não igual a atual e também a questão do Ogum Bato ser um mocego dourado também é inspiração para o Batman porque o Batman é um homem mocego e também usa capa então apesar de eles nunca assumirem que copiaram mas fica aí mas o primeiro herói a ser criado assim apesar de não ser realmente confirmado por mídia nenhuma mas é com certeza o Fantomas e um anti-herói ele não chega a ser um herói mas que é um é um anti-herói é o cara que ajuda mas não é o interesse dele ficar bancando o herói que para mim é o melhor dos quadrinhos eu sempre amei desde criança que é esse HQ Conan o Bárbaro escrito por Robert Irving Howard em 1932 então apesar do Conan não ser um herói ele ser um anti-herói mas foi o primeiro HQ a ser feito não o super-homem como todo mundo fala inclusive o Robert Irving Howard começou a construir o Conan e no início até antes foi no final de 1920 1928 por aí para 1930 então ele deixou tudo pronto em 1932 inclusive a primeira história de Conan publicada foi The Phoenix on the Sword em 10 de março de 1932 pela revista We'll Tells mas voltando aos heróis o Fantomas foi o primeiro dos heróis e o Fantomas passou no Brasil em 1973 até 1984 pela TV Record bom e agora falarei de outro anime e o outro anime era Savamu ou Demolidor como ficou em português mas em japonês a pronúncia é Chikunoni que pronunciando separado seria Kiku no Oni ou seja esse Kiku seria Chute em português e Oni seria Demônio em português então em português ficaria algo como o demônio que chuta ou o chute do demônio algo assim mas eu acho estranho esse nome mesmo no japonês no original porque o chute do demônio não pega bem já que o Tadashi Sawamura misturou o Karate com o Muay Thai então deveria ser ajoelhado do demônio algo assim no no correto porque o Tadashi Sawamura normalmente ele termina as lutas dele com a ajoelhada na cara do inimigo então por nocaute na maioria das vezes e esse anime Chikunoni ou como ficou em português Sawamu o Demolidor foi baseado na vida de Tadashi e Sawamura que realmente foi um lutador conhecido como o pai do kickboxing que deu o boom assim do kickboxing porque realmente ele lutava Karate e depois ele perdeu uma luta ele se achava o melhor e perdeu uma luta para um lutador de Muay Thai então ele acabou ganhando humildade com isso e passou a treinar Muay Thai então ele misturou com Karate mas não foi muito bem aceito porque não era um estilo de luta conhecido então para facilitar e não ter problema eles colocaram o nome de kickboxing porque esse nome kickboxing enquadra vários estilos de lutas que usam os punhos igual do box e também os chutes no caso as pernas mas o kickboxing se enquadra vários outros estilos parecidos como o Muay Thai por exemplo ou o Savate entre outras lutas que são parecidos assim então eles enquadram tudo como kickboxing bom e o Tadashi Sawamura ou pronunciado em japonês Sawamura Tadashi foi ele quem gravou a música Kikkononi em 1970 deixarei aqui a música do Sawamura Tadashi cantando para vocês mas deixando bem claro que nenhuma dessas legendas do anime ou da música fui eu que fiz já estavam tudo aqui só deixando isso bem claro então bora para a música Tadashi Tadashi A CIDADE NO BRASIL Kikku, Kikku, Kikku no Mata Mas durante a sua vida ele gravou duas músicas. Uma delas é a Kikkononi e a outra é Ikatsumati da Zé. Que em português significa é uma ótima cidade, algo assim. Então foi ele que gravou a música de abertura do anime. Já no Brasil a música foi cantada pela dupla Sa Iguarabira. E essa gravação foi feita em 1976 para o anime. Que na época nem era chamado de anime, era só desenho. Agora deixarei a abertura de 1976 da dupla Sa Iguarabira. Música Quem se julgava a natureza do rei O dono e o senhor das lentes partes Joga sem muita certeza Contra deuses e demônios Ele se julgava o demolidor Ele se julgava o demolidor Matthew Wark Distribuidora de filmes S.A. Apresenta Ele se julgava o demolidor 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 E os insetos Se pagam pelos cargos Tempo fazia de alcançar o outro Ele se julgava o demolidor 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 E o anime Kikononi Ou em português Sawamu, o demolidor Foi escrito por Iki Kajuara Algo assim Mas não foi ele quem desenhou O Iki Kajuara não é desenhista Quem desenhou foi o Kentaro Nakajo Algo assim em japonês Bom, o mangá Foi lançado em agosto de 1969 Até fevereiro de 1971 Já o anime Passou em 2 de outubro de 1970 Até 26 de março de 1971 E aqui no Brasil Ele passou pela TV Record Em julho de 1976 No horário das 18 horas Depois ele foi transferido Para a Gazeta em 1979 Mas ficou poucos meses Na emissora E retornou novamente Para a TV Record Em 1983 Ficando no ar Até 1984 Bom, e continuando aqui Eu peço mil desculpas Pelo meu desvio aqui um pouco Mas o que eu quis dizer com tudo isso É falando esses dois animes Só falei um pouquinho Para quem não conhece Assim, por cima O grosso Mas é a questão que Nos anos 70 E anos 80 As pessoas nem chamavam de anime Chamavam de desenho também Era raramente você ver alguém Chamando de anime Nos anos 80 E muito menos nos anos 70 E a mídia também não falava nada Era tudo desenho, desenho Então desenho japonês Podia até falar desenho japonês Ou como era no final dos anos 60 Por início dos anos 70 Eles chamavam de desenho oriental Sessão oriental Podia chamar assim De desenho oriental Sessão oriental Desenho japonês Menos anime Então nos anos 60 E anos 70 E 80 Não era anime Não tinha esse termo ainda Esse termo surgiu nos anos 90 Aí praticamente da metade Dos anos 90 Do final de 94 Para 95 Com os Cavaleiros do Zodico Aqui no Brasil O termo usar anime Deixando bem claro A palavra anime Já existia há muito tempo Ainda mais no Japão Eu estou me referindo Aqui no Brasil Esse termo começou a ficar comum Na metade dos anos 90 Aqui no Brasil Então eu só quis esclarecer isso Porque muita gente pode pensar Que os animes surgiam no Brasil No final de 94 De 1994 Não é verdade Já haviam outros animes Aqui no Brasil É que a mídia não divulgava Não falava nada E quando eu digo Que a mídia não falava nada Não é só passar o desenho É explicar o que é Da região De onde veio Do Japão Falar sobre animes E tudo mais Para as pessoas ficarem cientes Igual na segunda metade Aqui Dos anos 90 De 95 e diante Todo mundo Sabia já O que era anime O que era Desenho japonês Então Que é uma revista Em quadrinho japonesa E blá 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 Um monte de coisa Então Se tivesse isso Já Dos anos Do final Dos anos 60 Aqui no Brasil Anos 70 E 80 Mas o pessoal Estava em ninja Ninja não Samurai Em questão De anime Se bem que já está Hoje em dia Estou velho mesmo Estou esquecendo Que já estamos em 2024 Mas o pessoal Já está tudo Samurai Aqui em animes Mas é claro Que tem outros animes Dos anos 70 E anos 80 É que eu só falei Alguns aqui Para vocês entenderem Como funciona E também Como eu disse É um documentário Então eu falei De algumas coisas Que eu gosto Inclusive inclui o Kona Que é bem antigo É algo que eu gosto Mas enfim Voltando aos animes Havia outros Eu só citei alguns Do final dos anos 60 E início dos anos 70 E que passou também Nos anos 80 Esses animes E também já emendei Com alguns desenhos Dos anos 80 Igual os Thundercats Galaxy Rangers E outros Mas nos anos 70 E 80 E anos 90 É claro Já tinha animes Só não era comum O nome anime ainda Mas assim Animes Ficou O boom que teve Foi os Cavaleiros do Zodíaco Que criou Que muita gente acha Que os animes Começou com os Cavaleiros do Zodíaco E não foi Ele só deu um boom Que realmente A mídia olhou E falou Caramba Isso gera dinheiro Vamos falar disso E blá 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 E aí começou Então todo mundo Hoje em dia sabe o que é anime Sabe o que é mangá Sabe os Caramba 4 Então é por isso Que teve essa revolução Mas já tinha Anime já Desde os anos 70 Aqui no Brasil Então a Rede Manchete Foi a primeira Que abriu as portas Para os animes Assim mais violentos As outras emissoras Não faziam isso Então foi esse O boom Dos Cavaleiros do Zodíaco As outras emissoras Mostravam animes Mais sem violência Mas o primeiro Violento realmente Mostrando sangue Arrancando braços Furando outros inimigos Sangue escorrendo Foi Os Cavaleiros Depois veio outros Mas foi graças A Rede Manchete Bom Então eu fiz um pequeno Documentário E um resumo Aqui Falando também De experiências minhas Na época em que eu estudava Mas Agora eu vou deixar A música com vocês Aqui Com a legenda Em português e inglês E com o vídeo Que eu editei E depois eu deixo Essa música Com legenda Em português e inglês Separado Fora aqui Desse documentário Para quem quiser E também vou deixar Ela sem a legenda Somente A música em português E também o vídeo Bom E para finalizar O mangá Do Yu Yu Hakusho Foi escrito E ilustrado Por Yoshihiro Togashi Ou ao contrário Togashi Yoshihiro Escrito em japonês O mangá Foi lançado Em 3 de dezembro De 1990 Até 25 de julho De 1994 Já o anime Passou em 10 de outubro De 1992 No Japão É claro Até 17 de dezembro De 1994 E como eu disse Pela manchete Ele passou em 1997 Então bora Para a música O Tempo Essa noite O tempo passa de vaga E os ponteiros Mudam sua direção Vou deixar pra trás A escuridão Eu quero a luz do bem No meu coração Gostro de seguir Meu sonho mais livre Se eu parar Ele vai fugir de mim Não posso desistir Não posso desistir Do meu caminho Este sonho que rola sem ter fim Vivo recitando ensinamento De uma vida De uma vida Que um dia Eu vivi Eu vivi Eu vivi Vou deixar pra trás Não posso desistir Não posso desistir Navegando sempre Em sua direção Neste mar que afundo Na solidão Quero ver o sim Conquistar o não Na luz da igualdade Nessa redenção Gostro de seguir Meu sonho mais livre Se eu parar Se eu parar Ele vai fugir De mim Não posso desistir Do meu caminho Neste sonho Que rola sem ter fim Vivo recitando ensinamento De uma vida Que um dia Eu vivi Enquanto há esperança No momento De um futuro Que vamos redigir Que um dia E um lugar A uma vida E um lugar Que vem que um um lugar Tchau, tchau. Tchau.